Se algum dia por acaso eu vou cair Nunca pense que estou a seus pés Se algum dia eu começar a chorar Não entre numa que eu vou me humilhar Mesmo que ninguém é seu bolso E que esse amor tem muito pouco Quando não estiver comigo Você vai me lembrar Se te dizem que eu vou mal Eu te juro que eu vou mudar Se você pensa que eu não sou feliz Pode crer que eu vou reagir Mesmo que escabe a ferida E ainda sombi a minha vida Digo que das minhas cinzas De novo eu vou voar Porque amar é algo celestial E você não tem mais razão Porque amar é algo celestial E você não tem mais alma Se ama tua vida sem vez e sem medida Se ama seu aberto Se é dado, se é certo Se ama, tem com raiva Como se fosse um calma Se ama por instinto Porque o amor é celestial Se te contam que eu posso morrer Tome cuidado Vou sobreviver Se algum dia voltar a me ver Te prometo que eu vou estar bem Mesmo que escabe a ferida E ainda sombi a minha vida Digo que das minhas cinzas De novo eu vou voar Porque amar é algo celestial E você não tem mais razão Porque amar é algo celestial E você não tem mais alma Se ama tua vida sem vez e sem medida Se ama seu aberto Se é dado, se é certo Se ama, tem com raiva Como se fosse um calma Se ama por instinto Porque o amor é celestial